Com a reverência de sempre, eu apresento a vocês o nosso time titular. Aqui ao meu lado, o Boa Praça Chico Sá, que você vê aí no vídeo. Também o reflexivo Sócrates Brasileiro e o analítico Vitor Birner. Vou falar em reflexivo. Você falou que os gols se classificaram... Goiás e Botafogo. É, mas teve um não gol aí. De quem foi? Não gol? O goleiro pegou. Um pênalti. Ah, bateu na trave. Foi o pênalti. Então não é gol. É um não gol. É que alguém me traiu e acabou colocando uma coisa na abertura que não era gol. Um não gol que praticou alguém. Se favor, antes de mais nada, boa noite. Boa noite, galera. Você está um bom observador. Ué, reflexivo, não sou reflexivo. A gente vai falar, a gente vai mostrar essa imagem de novo. Tá bom. E o Cartão Verde também tem hoje como convidado um atleta que é sinônimo de gol e dono de uma marca de respeito. Ele é o homem que mais gols marcou em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Ele é o Washington atacante do São Paulo Futebol Clube. Pra vocês das antenas, pra vocês do cabo, pra vocês das parabólicas, o time do Cartão Verde está em campo. Washington, muito obrigado pela presença, por ter adiantado um pouco, acredito, o seu horário de dormir ou você dorme tarde? Eu durmo, é, durmo um pouquinho tarde ali. Tarde, sei lá, uma hora, um e meia, não sei se é tarde ou cedo. Pra alguns é tarde, pra outros são cedo, né? Na verdade, cada um tem seu tempo, né? Pro Chico, é assim, óbvio. É, à noite eu sei pra uma criança, mas isso aí é quase um bebê pra mim. Um e meia é cedo, eu também acho. Um e meia é cedo. Se eu tivesse que apontar, a gente vai falar bastante do Corinthians, se eu tivesse que apontar um time que você considera o mais difícil nessa... Que pode atrapalhar de verdade esse objetivo de vocês, quem é que você citaria? Nada, eu citaria dois no momento. O Palmeiras, né? Porque é o líder do campeonato também e é forte. Até mais tem o Muricy lá que já tá trabalhando forte com o grupo, já conhece, já começando a conhecer o grupo. E o Internacional, acho que o Internacional também é muito forte, principalmente quando joga em casa. Os times gaúchos têm essa tradição de jogar em casa, contagia a torcida, vai, embala o time. Então o Internacional também tá vivendo novamente um bom momento. Todo mundo fala nessa possibilidade do Corinthians, Corinthians que tem vaga na Libertadores, obviamente que interessa o título. Diria que o Corinthians passa a ser um virtual candidato ao título se conseguir derrotar o São Paulo. Se não fizer isso... Ah, ele citou muito bem mesmo. Se o Corinthians ganha ontem esse jogo e daqui a pouco ganha do Goiás agora, que é o próximo jogo, né? E entra na briga direto com o São Paulo ali, pode, de repente, vencendo ou não. Ele entra realmente, entraria na briga pelo título, fazendo nove pontos aí, seguidos, entra na briga. Ainda mais com o time que tá ali, chegando perto do G4. Então, eu acho que os times agora que deram uma arrancada, fazendo nove, doze pontos seguidos, assim, pode... Onde ele estiver na tabela, ele pode estar sonhando muito alto. Se estiver brigando pelas primeiras posições, ele pode arrancar até arrancada, se distanciar do segundo, do terceiro. Se estiver no meio, ele chega e encosta nos primeiros. As distâncias não são grandes, né? Não são grandes, não são grandes. Tá muito, muito parelho. Domingo, eu vi uma história ótima, não sei quem falou que o Muricy falou pros seus jogadores, pra ninguém se preocupar com os outros times, só com si próprios. É impossível, né? Agora que você disputa um campeonato, você tem que saber o que os outros estão fazendo. Conta no campeonato, né? O óbvio que ele mostrou, o óbvio que sabe com quem o Conhecer vai jogar no próximo jogo. E o Conhecer não tá na briga ainda. Você imagina o Palmeiras e o Inter. O Muricy disse que o Palmeiras não ia ficar assistindo jogos no domingo, torcendo contra os adversários, né? Não concordo com você, os pontos que o Inter, o concorrente do São Paulo, que o Inter e o Palmeiras perdem, são pontos que o São Paulo ganham. São Paulo ganha, desculpa. E um outro detalhe, uma curiosidade. Esse jogo do outro domingo, não agora, no próximo, São Paulo e Corinthians, é um jogo diferente, né? Pra vocês, não só pelo que aconteceu no primeiro semestre, mas acho também... É o passo que falta pro time realmente embalar e crescer como candidato ao título de maneira mais forte, né? Ou não. Ou não, exatamente, exatamente. É um jogo diferente, porque se trata de uma história, é um clássico, histórico, no Campeonato Brasileiro. E eu acho que também é diferente por esse ano. Eu acho que vai ser a primeira vez que realmente o Corinthians vai enfrentar o São Paulo forte esse ano. Bem montado, bem armado e vivendo um bom momento. Porque o Corinthians, quando a gente pegou, de repente até no Campeonato Paulista, na semifinal, o São Paulo tava indo bem, mas não tava jogando bem. Não tava jogando bem. Tava chegando, tudo, mas não tava jogando bem. E no Campeonato Brasileiro, no primeiro semestre, foi na época que o São Paulo tava muito mal. Começou o ano muito mal e o Corinthians aproveitou e tava bem também, embalado. Mas agora, realmente, nós estamos diferentes. Agora o São Paulo tá muito mais forte. E o Corinthians também, né? O Corinthians tá bem mais fraco. Lembrando só que o São Paulo enfrentou o Corinthians no Campeonato Brasileiro, exatamente depois da eliminação da Libertadores contra o Cruzeiro. Foi eliminado quinta-feira pelo Cruzeiro e jogou domingo com o Corinthians no Pacaembu. Bom, e lembrando também que o Corinthians tem muita gente, até o momento de enfrentar o São Paulo, vai poder ter uma gama de jogadores muito grande. Magrão, Raíldo Bispo da Silva, que é morador do bairro da Bela Vista, aqui em São Paulo. Vai que chama? Raíldo Bispo da Silva. Raí? Raíldo. Raíldo. Não, eu conheço um Raíldo, não sei da onde. Gostaria de saber de vocês como é que o técnico Mano Menezes vai escalar o ótimo meio-atacante Eddon, sendo que o De Federico joga na mesma posição. Tens uma teoria a respeito disso? O De Federico eu conheço muito pouco, mas o Eddon tem que jogar soltinho, soltinho. O jogador vai meter bola pros outros fazerem gol. De Federico agudo, dribla, direção ao gol, o segundo atacante leve, o 1,70m. O cara fez o DVD pra vender o cara. Eu adoro o campeonato argentino e ano passado os Jogos do Huracan passavam porque o time perdeu. Olha o clube que é, repita. O jogo mete 70, leve, joga perna dos atacantes, dribla, direção ao gol. Não, magrinho, baixinho, muito mais com o Saviola, muito mais pro jogador dessa linha. Mas ele não joga no meio de campo? Ou de segundo atacante. Ah, segundo atacante? Ou aquele atacante que vem de trás, muito próximo dele. Ah, então o Eddon vai meter bola pra ele. Eu acho que a gente vai ser reserva. Hein? A gente não vai ser reserva. Não, mas alguém tem que colocar bola pra esse cara. Quem vai colocar bola pra esse cara? Então, eu tenho alguma dúvida. Marcelo Matos, Juscelet, Edu... Edu, né? Então, eu acho que a gente não vai sobrar. Não, o Edu não pode jogar mais na frente, tem que jogar atrás. O Edu tem que ser volantão, que dá ritmo ao time. Ah, a gente pode jogar no meio. E o Elias? O Edu só controlando o ritmo no time. Falei cinco pro meio. Elias, Juscelet, Marcelo Matos, De Federico, que pode jogar no meio. E Edu? Onde? E Edno? Seis. O Edno coloca o De Federico como atacante, por isso que eu acho que o Jorge Henrique vai pra lateral. Esse é o jogo de rugby. Não, não, eu tô de boas opções. Ele vai ter que jogar com quatro, com três desses. São cinco, seis jogadores. Alguém vai sobrar. Claro que vai. Ou seja, o elenco tá ficando forte. O mais habilidoso vai sobrar? O Edno não é o mais habilidoso. Quem é o mais habilidoso? O De Federico. Você falou que ele é corredor, ué? É, muito mais. Deixa eu vir jogar um dia. Você adora os habilidadores, você vai gostar dele. Você gosta mais do que eu. Quem pensa, não corre. Quem pensa... É, o Maradona corria e pensava. É verdade, Maradona nunca corre. Não corre ou não? Quem corre é a bola. Tá tudo bem, tudo bem. É verdade ou não? Pode contradizir o doutor. Não tem essa não. Não, mas é... Só que você falou. Realmente, às vezes tem isso. Tem jogadores que são isso assim. Agora tá tendo uns que correm e pensam, Jago. Sabe uns que correm e pensam. Mas se correr muito, pensa menos. E agora que tem esse ranking dos corredores, acaba o jogo, agora a grande história dá quantos quilômetros não correu, né? Parece que você tá numa disputa de... Maradona. Eu lembro da frase do Ponte Edu. Você tá no Jóquen, né? Fulano, Austin, 20 mil quilômetros. Fulano, tá bom. A frase do Ponte Edu. Mara com esse. Eu lembro, não sei se foi uma capa de placar ou de gazeta esportiva. Quando corre não pensa. Quando pensa não corre. É verdade. Mas é verdade. Se tá correndo, não dá tempo pra você enxergar o jogo. Quem enxerga, ele tá com a cabeça pra cima. E se você estiver correndo com a bola, não dá tempo pra você olhar pros dois lados. Você alterna. Quando tem competência. Se não tem competência, você olha pra bola. Mesmo que a maioria. Hoje em dia é olhar pra bola e olha lá. Bom, tem várias pessoas aqui querendo fazer pergunta pro Washington. O Geraldo Domingos de Almeida é uma delas. E a gente separou algumas imagens da tua carreira, Washington. Eu queria te perguntar o seguinte. Você já jogou em algum clube onde a disputa por uma posição é tão ferrenha como no São Paulo? Tive. Qual? Já. Joguei no Atlético Paranense, quando o ataque era eu, Dagoberto e Ilan. Os três vinham em um bom momento. E no Fluminense, no ano passado, tinha eu, Leandro Amaral e Dodô. Três atacantes também. E brigava pela posição também. E era a briga. Cido. E esse ano agora tem o Borges também. E o próprio Dagoberto, de volta. Todos são grandes jogadores. Todos disputei, disputei, sim. Não é diferente. É até bom. É bom que os motiva, né? Deixa o cara sempre ligado. E você tem a experiência também. A gente vai falar e vai mostrar um pouquinho de torneios da Europa, por exemplo. O cara aí jogar fora, Washington. Você acha que acaba sendo, não pela parte financeira, mas acaba sendo necessário por alguma maneira, por causa da formação do cara, dele entender outras coisas. Mas como é que você... O que você pode tirar de bom aí quando o cara passeia, como você passeou o Japão, Turquia? Olha, é claro que o primeiro pensamento, a primeira ideia quando o cara sai do Brasil, com certeza, é o financeiro. Não tem outra... E também por estar jogando, de repente, eu tenho a oportunidade de jogar numa equipe grande. Estou falado na Itália, na Espanha.